Olá galera do Jais, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o walking bass na guitarra Muitas pessoas me perguntam e tal Então vamos tentar explicar de uma maneira objetiva e rápida isso Pra exemplificar isso aqui eu vou utilizar a peça Alton Leaves Na tonalidade de sol menor ou si bemol maior Se você não souber vai lá no repertório popular de Jais, nosso playlist Pega lá, estuda a harmonia e depois volta aqui, tá bom? Se você não é inscrito no canal, por favor deixe seu like E aperte o sininho para as próximas notificações Se você já é aluno, vai lá dar like menino Então bora Bom, então a harmonia que a gente tem é dó menor Fá, si bemol, mi bemol, lá meio diminuto, ré sete e sol E é isso que nós vamos usar no vídeo todo, tá? Pra você fazer o walking bass você tem que pensar como um contrabaixista Eu como estudo contrabaixo tenho essa faculdade na cabeça Essa maneira de pensar, né? A gente tem duas marcações básicas do contrabaixo A marcação A2 e a marcação A4 Quando você marca A2, você marca o primeiro tempo do compasso E o terceiro tempo do compasso Quando você marca A4, você marca A1, A2, A3, A4 Vou exemplificar, vamos pegar o metrônomo aqui A1, A2, A1, A2, A4 Deu pra ouvir? Agora vamos marcar o A4, tá? 1, A2, A2, A3, A4 Feito isso São as duas marcações básicas do contrabaixo Outra coisa O que eu usei aqui pra montar É o baixo E a quinta do acorde Que também é uma Noção básica de contrabaixo Você tem que pensar sempre no baixo e na quinta Além disso Tem os cromáticos simples Que vão indo de um acorde pra outro Por exemplo, estou aqui, toquei o dó Aí pra eu ir pro meu próximo fá Aqui eu posso usar um cromático Cromático, si bemol Cromático, bebemol Cromático, lá Cromático, ré Cromático, sol E quando a gente faz a marcação A4 Pensa na escala natural Por exemplo, você pode pensar no dórico de dó Tá vendo? Ou ainda Na tríade Vamos fazer um com tríade Um, dois, três, quatro Certo? E aí depois Juntar isso com a harmonia Então vamos tentar fazer isso aqui Primeiro com a marcação A2 Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ou com a marcação A4 O processo é o mesmo Do que o tanto Bom, dois, três, quatro Um, dois, 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 três Estou aí Um, dois, três, quatro Um, dois, dois, três, quatro Um, dois, 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 três, quatro O acorde, eu estou colocando sempre no 1E, no contratempo, para ficar legal. Então é 1E, 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 porque o 1 é o baixo, o E é o acorde, certo? E aí a nota que entra depois é a aproximação cromática ou a nota da escala ou do arpejo que eu escolher para fazer o baixo. Mas, cara, o melhor é isso da contrabaixo. Estude o contrabaixo primeiro, entenda um pouco o contrabaixo, depois tente fazer isso na guitarra. Fazer tudo junto é muito difícil, tá bom? Valeu, galera! Espero que tenham gostado da dica. Um abraço!